Salve, salve rapaziada, aqui que tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E rapaziada, como vocês podem ver aí, eu vou estar trazendo um script de um jogo do Round 6 da série da Netflix aí, que provavelmente vocês devem conhecer. Bom, o script aí ele funciona só num jogo bem específico, tá? Ele funciona nos outros teleportes, mas não vai funcionar, ele vai te matar, né? Mas ele funciona melhor no Hexagame, eu recomendo que você só use nele. O link dele aqui vai estar na descrição, é Hexagame, tá bom? Hexa, H-E-X-A, espaço Game, e você entra lá e joga nele. Vê as funções aqui do que que usa, porque algumas são confusas, mas vai estar funcionando. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, literalmente, os 6 jogos, porque demora um pouco, tá? Cada jogo. Então, não sei se eu vou conseguir demonstrar, literalmente, todas as funções dele, mas eu vou conseguir mostrar pra vocês o que cada uma faz. Bom, então é isso, basicamente, né? O link dele vai estar aqui na descrição. O script, se você não sabe usar o script ou não sabe pegar ele aqui na descrição do meu site, eu vou estar deixando o vídeo no card na direita em cima, ensinando como usa, tá bom? Aí você vê lá tudo certinho como usa, como pega no meu site, e que isso me ajuda demais, beleza? Bom, então é isso, mano. Vê o vídeo até o final na moral mesmo. Quando eu estiver lá no jogo com o script tudo certinho, eu volto. Bom, rapaziada, entrando aqui, certo? Vocês vão abrir nesse jogo aqui, ó, é o Hexagame, como eu falei pra vocês. E ele vai entrar aqui. Aí vocês vão no círculo verde aqui e espera começar o jogo, tá? Ó, vou estar começando aqui. Vocês não precisam atualizar o script aqui, né? E na verdade, dejeitar e executar. O script, ele é open source, ou seja, se você quiser mudar alguma coisa do script, você pode mudar, tá? Vou estar executando ele aqui. E ele vai aparecer na tela, só que ele não funciona aqui, como eu falei, tem que entrar no jogo. Bom, pronto, entrei aqui, leave. Vai começar aqui em 40 segundos. Quando eu entrar no jogo lá, eu volto. Vou entrar aqui nesse menuzinho, começando em 30 segundos, vocês já podem executar. Que aqui sim, ele não teleporta pra outro jogo, né? Bom, aí ele vai começar aqui, top wins, beleza? Tudo certinho. E vamos começar. Primeiro aqui, a gente tem o Headlight e Greenlight TP. Que que é essa função? Quando você aperta, ele te teleporta literalmente pro final do jogo, tá? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, se eu não morrer, né? Mas, eu vou tentar não morrer. Bom, vai começar aqui em 8 segundos. Bom, aí ele vai começar a falar aqui, um monte de coisa, beleza? E você espera ele entrar lá naquela árvore, né? Bom, entrando aqui, ele vai entrar, né? Aí, pronto, começou. Como vocês podem ver, tem uma árvore ali no meio. E esse Headlight TP, ele vai te teleportar pra dentro dela, tá? Acredito que as pessoas não conseguem vir que você fica lá dentro. Mas, você vai bugar e não vai conseguir sair até terminar o jogo, né? Então, vamos começar. Bom, aí também, passando aqui muito, né? Você desce quase tudo aqui, um pouco, ó. Tem o Fixed Jump e Speed. Quando você anda, a sua velocidade é reduzida. E você não consegue pular alto do jeito que você é, né? Bom, vou estar esperando começar aqui, ó. Quando você anda, tá vendo que ele é lento? Se você habilita esse Fixed Jump, ele anda normal e pula normal. Entendeu? Tá esperando aí que vir na Greenlight. Nossa, já foi um bocado de gente. Aí, você vai ser muito mais rápido que os outros players, entendeu? Eita, foi a menina do meu lado aqui, meu amigo. Já que você é, tipo, muito mais rápido que os outros players, eu recomendo você parar antes dela vir, porque você aí tem menos chance de morrer, né? Bom, aí aqui já tá bom. Aí, eu vou clicar aqui no Greenlight, Headlight TP. E pronto, como vocês podem ver, eu já entrei aqui e já passei da linha. Só que eu tô bugado, como vocês podem ver, dentro da árvore, né? Eu não consigo sair, infelizmente. Vendo aqui, ó. Tô dentro da árvore. Entendeu? Aí, aqui a gente tem as outras funções, né? Plataforma Trolling. Ele vai pegar a plataforma de trollar aí. Só que eu acho que são só em alguns jogos específicos, né? Como vocês podem ver. Tá esperando aqui. Vamos pro outro jogo. Quando eu entrar no outro jogo aqui, eu volto. E bom, rapaziada. Aqui a gente tem o, né, o número. Eu acredito que esse daqui não tem como cheitar, né? Nesse aqui não tem nenhum script. Tem aqui o Fake Glass Number. Togo Punish. Mas não tem como nesse daqui. Esse aqui você vai ter que vir por você mesmo, tá bom? Mas é bem fácil, tá? Ele tem um minuto pra completar. Acredito que não deve ser muito complicado, não, né? Nunca joguei esse jogo aqui. E vamos testar. Vamos lá. Ó, tem que fazer um círculo aqui. Bom, é simples, né? Você tem que só clicar aqui. É, simplinho, rapaziada. Tá vendo aí? É só você clicar em volta aí que você passa desse aqui bem facinho. Nossa, tem um monte de gente morrendo. Bem simples, bem simplinho. Mas, né, eu peguei a bolinha. Então, não sei como vai ser o outro. Bom, vamos começar aqui. Acho que agora esse daqui é o da corda, né? E ele já tem uma bem aqui que é... Bom, rapaziada. Aqui eu não vou conseguir mostrar a função de você teleportar pra uma plataforma segura quando apagar as luzes, né? Porque tem uma função na série que quando apaga as luzes, todo mundo começa a entrar em guerra, né? Emporrada aí. Você clicando na função teleporte to safe platform, ele vai te teleportar pra um lugar seguro e você não vai morrer pra ninguém, entendeu? Bom, agora vamos passar aqui pra corda. É, aí vindo aqui em cima, a gente tem o Togo Hop Pool, que ele vai ficar puxando a corda automaticamente, tá bom? Ó, vou tá aqui no... Vou apertar aqui o Togo Hop Pool. Não vou apertar nenhum botão pra ver se realmente funciona, tá? Pra mostrar pra vocês aqui. Eu não sei o que tem que fazer realmente normal nesse jogo. Não sei se tem que ir pra trás ou se tem que clicar, né? Mas, bom, vamos ver aqui. Hã? Ó, tá vendo aí, rapaziada? Eu liguei aqui e como vocês podem ver, ele fica clicando nesse Spoo automaticamente. Tá vendo? Tá vendo aí? Eles já tão ali. Foi, fácil demais. Bom, é bem simples, né? Ele fica clicando ali muitas e muitas vezes. Aqui já tem quatro pessoas, tirando eu, né? Cinco. E vai ser bem simples eu ganhar isso daqui, mano. Não tem muito segredo, não. Mas, quando eu terminar as luzes, aqui a gente tem Lights Out Safe TP. Ou seja, quando acabar as luzes aqui, tem como vir na porra da areia. Se você não quiser bater em ninguém, você clica aqui nesse Lights Out Safe TP, né? E ele vai teleportar você. Ah, esse daqui é o da Biloka, eu acho, né? Bom, rapaziada. Aí aqui a gente vai passar pra Biloka, né? Bolinha de gude, tanto faz aí. E no script não tem nenhuma função dessa daqui, entendeu? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão vir aqui, tá? Quando vocês... Vocês podem me jogar normalmente, tá? Mas vocês vão vir aqui numa função do script bem específica. Que se chama... Vocês vão no Toggle Punish, tá bom? Quando vocês estiverem morrendo, vocês ativam ele. Aí vocês vão sumir, tá bom? Quando vocês sumirem, vocês esperam o jogo terminar, tá? Vou estar mostrando aqui na tela de vocês. Vocês esperam o jogo terminar. E ativam o Toggle Punish novamente. Que ele vai voltar no jogo como se nada tivesse acontecido, entendeu? É bem simples, tá? Se você estiver ganhando, não precisa ativar, tá? Mas se você estiver prestes a perder, você ativa essa função. Ele vai começar a tomar muito, muito dano mesmo. E, mano, você não vai morrer. Pode ficar tranquilo. Quando ele teleportar vocês pra sala do jogo, vocês vão pro lugar. Vocês clicam em Toggle Punish novamente. E ele vai voltar no jogo como se nada tivesse acontecido, entendeu? Bom, rapaziada. Entrando aqui, como vocês podem ver, agora eu vou ativar a função, né? Eu já ativei aqui. E eu voltei normalmente pro jogo, beleza? Bom, é bem simples, tá? Não precisa de muito segredo, não, pra vocês entenderem. E agora eu vou pro outro jogo aqui. Bom, entrando aqui, ele tem as plataformas. E no script, ele tem duas funções que vocês podem usar nessa daqui. Bom, a primeira aqui é a... Plataform Fakename, né? Alguma coisa assim. Ou Fakename Plataform. E quando você clica nela, ela vai ficar o nome em cima dos vidros fakes. Aí você aí pula no que não tá escrito. Entendeu? E também tem o Plataform Troll, que é basicamente o quê? Você ativa essa função. E eu não tenho 100% de certeza, mas o que tá escrito é... Você pode ir nas plataformas fakes e trollar outras pessoas. Pra que elas pulem na onde é a fake e caiam. Entendeu? Aí o cara acabou de cair ali. Eu ativei e fica ali em cima das plataformas fake o nome. Tá vendo aí? E se você ativar a plataforma trolling, você pode ir nos vidros fakes aí. Que vai ficar funcionando tudo certinho. Você não vai cair. E quando os outros players subir, eles vão cair, né? Basicamente eu acho que é isso. E bom, agora vamos pro outro jogo aqui. É, rapaziada. Esse script aqui foi bem bonzinho. Olha lá, os fake iguais ali. Congratulations. Não, não. Eu ganhei o quinto jogo. Agora eu vou pro sexto. Deve ser provavelmente aqui... O... A última função que é o... Que deve ser o shape line instant win. Então eu vou começar aqui em 5 segundos. Vamos começar aqui. Ah, esse daqui eu sei o que que é. Eu já vi ele no começo lá. E eu não sei jogar esse aqui. Vamos ver se eu ligar esse shape line instant win e eu ganho, né? Eu não sei o que que tem que fazer, rapaziada. Ah, é o punch, ó. Tá vendo aqui, ó. Aí vocês vêm e ligam o infinite punch reach. E mano, ele tem o reach aqui de punch infinito. É só você literalmente clicar e GG. Mano, ganhei. Ah, esse daqui é o de empurrar. Entendi. Mano, é bem simples. Olha, eu ganhei o jogo. Agora eu ganhei literalmente todos os jogos. Pega o seu... Né, o dinheiro aqui em cima. 6 mil. E boa, mano. Esse script aí funcionando certinho pra vocês. O vídeo de hoje provavelmente foi muito grande. Teleportei aqui pro Exegame. E vocês já sabem o que que cada função faz. Me desculpa se ficou alguma função confusa. Mas é que tava o inglês bem badal. E eu nunca terminei a série pra saber o que que cada jogo é, né? Mas agora eu já sei. Tomei um spoilerzão aí. Mas o script funcionando certinho pra vocês. Bom, então é isso, rapaziada. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti